Eu estou indo com o homem Escarabu, Escarabu 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 Galiléo, Galiléo, Galiléo Galiléo, Galiléo Você quer fazer os dois vocais? Não, eu faço o fino e você faz o grosso Galiléo Galiléo, Galiléo Não, é primeiro fino e depois, quer ver que a gente vai cantar e aí a gente descobre depois que é o contrário o grosso primeiro Tá bom, primeiro fino Galiléo, Galiléo Galiléo, Galiléo Galiléo é um pecador Só ver, Rodrigo O memoria O memoria O memoria O memoria O memoria Agora que não pode ter o rosto da Mariah Carey É outro episódio Esse episódio já foi Agora vai ter o rosto da Ave Maria Cantando é A música do Do Queen Do espinho Do espinho Vai, imagina Não consigo imaginar o rosto da Ave Maria Então pra mim tá tudo bem Galiléo, Figaro Galiléo Eu gosto daquela do Queen's Day Não me enxergue 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 Tenho um bom tempo Você cortou você mesmo? Eu não, mas... Viu? O que? Você Você joga? Ao vivo aqui Eu não tava precisando Eu tô gravando muito essa fase Eu tô gravando muito essa fase Tentando disputar a música da fase Parece que tá levando muito choque No fundo Tô falando na música, olha Escuta Não De modo tipo Eu não vou escutar na música Você vai colocar no mudo? Que Deus Sonic tá É, vou colocar no mudo Sonic tá muito rio, meus Deus Que que tá louco Roda, Rodrigues Eu tô ficando em cima dele Ué Quero sair logo dessa parte Tô adorando muito Ah, calma Ficiu do que tá nisso Que velho tá amada Eu tô dançando Tem que matar eles? Pra parar pra fugir Uuuuh Ah, relaxa Eu tenho que se cuidar disso Ele tá nível 1 Vai, Patrícia Mostra o seu poder Patrícia fez a sessão pra você ver Graças a Deus Dá bem que ela não assistiu o Joshi Graças a Deus Não, Patrícia veio E nem a Peach E nem a Peach E nem a Peach O que você fez? Eu tentei fazer aqui o negócio dos anéis Mas... De algum motivo eu não reconheci os anéis Tinha nada ali também Sendo que correu pro nada Agora sim foi Agora sim Acho que eu vou por aqui Eu já matei o bichão Sim, tem que apertar aquele botão Exatamente Eles Tão me engano Tão me engano Tão me engano Tão me engano Na verdade parece que tá havendo um monte de choque Eu disse Tão me engano Você viu, né? Eles nem estavam agarrados, na verdade Pensei que eu não ia conseguir Tá pensando no triângulo que ele vai fazer vários manobras Manobras, Sonic Riders Tô com muita vontade de jogar Sonic Riders Sonic Riders barra Heroes Sonic Riders Wires 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 Levanta-me 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 aqui Fala ele voando, levante-me aqui É Tô questionando Levanta-me 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 Tá, eu esqueci qual botão? Vai que o tamanho? Tentando fracassar aquela parte. Tô muito mais na frente. E me terminei? Para de tirar minha... Minha esperança. Do que? Meu Deus, meu Deus. Aqui é sua esperança. Ir do meu estômago. A gente não deve fazer piadas de verdade. É uma das regras da internet. Ops. Rodrigo ofende tudo que se dirige a Deus. Ofendo nada. Ofende sim. Eu não. Mas você não vai pro texto. Tá de sacanagem. Lembra que eu falei que eu gostava desse jogo? Vamos gravar, eu gosto de Sonic Heroes. É bom. Me arrependo de tudo. Doze minutos nessa fase. Que vergonha. Doze não. Veja. Esse aqui ainda é aquele... Ah, é verdade. É o terceiro episódio esse. Deus agarra nisso? Agarra! Por que ele não foi naquela vez? Que faria muito bizarro. E o fular não. O jogador vai ficar com medo de mim se fizer isso. Vai, Meclus. Mata eles. E esse jogo é ruim porque ele tem limite de voo também. É. Ele não pode... Igual literalmente todos os jogos do Sonic. Não, por exemplo. O Sonic 2. Ele voa. Mas o limite é o próprio jogo. Porque não tem mais fácil pra ele ir. Não tem mais lugar pra ele ir. Ele se cansa assim. Não, Rodrigo. Tu fala que ele consegue chegar até lá onde fica preta a tela. Não consegue porque não aparece. Aí ele tem um limite, ó. Mesmo ele não tendo cansado, ele não sobe. Ah, isso que você tá querendo dizer. Ainda não entendi. Que palavra? Você quer... Que palavra? Você quer... Ela... Ela veio? Não, mas ela te assustou muito. Não, Maid, estou de volta. Agora é só girar e não cair por idiotice. A gente... Muito ruim em todos os jogos. Não. A gente tem um tipo de olfato. E o do cachorro diz que é um pouco maior que o nosso. Então, como que deve ser o cheiro dele... O cheiro das coisas pra ele? Ela tá aqui. Olha, Pipoca. A gente tá gravando já assim. Você fala alguma coisa. Obrigado, Pipoca. Pipoca, você tá gripado. Pipoca, você tá mordendo a gente. Ela tá aqui me mordendo, tentando roubar. Ela tá aqui me mordendo, tentando roubar. Será que tá morrendo? Ah, até eu pensei que eu ia sair no barco. Não! Pera lá, te dando. Tá, eu quero acabar com essa fase da... Assim mesmo. Tchau! Legal! Alto! Caraca, foi muito rápido essa... Ahn, como que você vai narrar? Eu não peguei essa fase. Foi uma pergunta. Olha aí. Foi chato, né? Eu já até sei o nome do episódio. Eu já sei. Qual foi o nome? A gente não fez nada. Fala aí. A gente ficou 15 minutos jogando e não a gente fez nada. Esse vídeo não acontece nada. Prazer pra gente. Não tem como pausar, amor. Gente, a gente vai colocar um nome assim. Não assiste esse vídeo porque ele não é nada. Pule e vai assistir os outros vídeos. Até o próximo episódio. De nada. Já acabou de gravar.